Urgente! Pepico explode no vestiário e grita com companheiros após empate. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor do Santa Cruz. Vamos à notícia agora. O Santa Cruz ia vencendo o Nacional de Patos até sofrer o empate nos acréscimos. Foi a terceira vez no torneio que o time tomou gol nos minutos finais. Segundo o repórter João Vítor Amorim, da Rádio Jornal, o novo vacilo nos acréscimos rendeu em uma dura gigantesca do técnico no elenco, já dentro do vestiário que dava pra ouvir de fora do vestiário. O treinador não foi o único a aumentar o tom com os jogadores. Pepico, artilheiro e capitão tricolor, disse aos gritos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Temos que assumir a nossa culpa. Faltou vontade. Não tem nada de parte física. E a culpa é nossa. A culpa foi nossa. Esse cara aqui é homem. Se ele sair eu saio também, se referindo ao preparador físico Jailton Sintra. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com Pepico? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.